Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha de um produto maravilhoso que vocês tem que conhecer Vocês adoram quando eu trago resenha de produtos novos aqui Então antes de começar o vídeo já deixa seu like Se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda Ative as notificações lá naquele sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E também me siga lá no Instagram que eu posto tudo por lá Qual que é o produto que eu trouxe hoje pra vocês? Eu trouxe a máscara de reconstrução da Mr. Hair Essa aqui, gente, é a máscara Max Repar Eu mostrei ela no vídeo de recebidos Inclusive eu já fiz resenha dessa marca aqui no canal Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Então quando eu recebi, gente, que eu vi que era da Mr. Hair Eu falei, gente, eu preciso testar Olha só a embalagem, gente, que linda A embalagem é super linda Um tamanho bem legal que dá pra você usar bastante Tem 200ml de máscara aqui Ela é super concentrada E quando eu abri, gente, eu senti esse cheiro O cheiro é maravilhoso Eu sou louca do cheiro, né? Vocês sabem E ela tem umas esferinhas cor de rosa no meio Essas esferas são queratina Que estouram no cabelo Quando você está fazendo a aplicação Durante o tempo ali de pausa Então eu achei a ideia super legal Super incrível E fiquei louca pra testar Quando eu mostrei no vídeo de recebidos Eu já falei pra vocês que estava louca pra testar Então hoje eu trouxe o passo a passo Que eu sei que vocês gostam Quando eu mostro aplicando o produto Pra ela ter um efeito legal no cabelo Mostrei também o resultado E como que fica o cabelo depois, tá bom? E fica até o final do vídeo Porque também tem a tradução dos componentes Não adianta só dizer que a máscara é boa, né, gente? Tem que mostrar por que que ela é boa E só assim que a gente consegue Lendo o que está na fórmula Traduzindo todos os componentes E bora lá conferir o passo a passo O primeiro passo é você lavar o cabelo Apenas com shampoo Depois, tira o excesso de água com a toalha E começa a aplicação da máscara Mecha por mecha Não esqueça de retirar do pote Somente o que você vai usar no cabelo E com uma espátula, tá bom? Não coloque a mão direto no pote Enluve o cabelo Mecha por mecha Massageando bem de cima pra baixo Fazendo aquela selagem da cutícula Essa é uma máscara maravilhosa de reconstrução, gente Ela serve pra fortalecer os cabelos fracos e quebradiços E recuperar os cabelos danificados Só que ela não deixa o fio duro, tá? É uma das melhores máscaras de reconstrução Que eu já usei até hoje Ela hidrata ao mesmo tempo Ela nutre e também já reconstrói a fibra capilar O cabelo fica incrível Super maleável e super brilhoso Além do cheiro maravilhoso que fica no cabelo, né? É uma fragrância incrível E você já vê o resultado no seu cabelo Desde a primeira aplicação Primeira vez que você aplica essa máscara Você já sente o cabelo mais forte e mais resistente Depois de você aplicar em todo o cabelo Você vai colocar uma touca É opcional, tá, gente? Eu gosto de usar a touca Mas você não precisa colocar Se você for usar a touca Deixe agindo de 10 a 15 minutos Se você não usar a touca Deixe agir um pouco mais, tá? De 15 a 20 minutinhos É importante esse tempo de pausa, gente É importante respeitar Porque aquelas bolinhas, sabe? Aquelas esferas cor de rosa São bolinhas de queratina E elas estouram no cabelo Durante o tempo de pausa Então pra que a máscara complete a ação É necessário você fazer a pausa certinho, tá bom? E nada de ficar no sol durante a aplicação Ou durante o tempo de pausa, ok? Então, gente, agora vamos aos componentes da máscara Eu já vi logo de cara ali Que ela tinha ativos muito interessantes Mas é legal a gente traduzir, né? Porque a gente não sabe tudo o que tem Então vamos lá O primeiro componente é a água, né? A maioria das máscaras de hidratação Elas têm água na composição Que vai pra dentro do fio e hidrata, tá bom? Tem... Eu não vou ler todos os componentes certinho, tá? Mas vou ler os mais importantes De sódio e DTA Atua também no controle da viscosidade dos produtos E a degradação dos mesmos É uma espécie de álcool Rico em vitamina B5 Que hidrata os cabelos Doa mais maleabilidade Diminui as pontas duplas E o frizz Além de deixar o cabelo mais brilhoso Bentrimônio metosulfato, tá? É um sulfactante derivado do óleo vegetal De óleos vegetais Que condiciona os fios Desembarassando e selando as cutículas Essa máscara sela muito a cutícula, gente Tem queratina hidrolisada Hidrolisade whey protein É uma proteína solúvel em água Derivada do trigo Que penetra no fio Fortalecendo, hidratando o cabelo E aumentando a capacidade de receber E manter a umidade Ou seja, a hidratação do fio Tem meticone É um silicone que possui Uma estrutura de moléculas simples Ele se espalha com facilidade pelos fios Deixando o efeito condicionante e duradouro Doando sedosidade e reduzindo o frizz Tem também um extrato aqui Extrato de algas marinhas Que é um nome bem complicado Tem extrato de algas marinhas Elas são ricas em sais minerais Magnésio, ferro, cálcio, potássio Iodo, flúor, proteínas e vitaminas A, C, E, K E também as do complexo B Tem hidrolisado e colágeno O colágeno hidrolisado é uma proteína Que recebe uma partícula de água Que se torna solúvel em água E penetra nos fios Mantendo a elasticidade e hidratação O colágeno é muito importante para o cabelo Pois é rico em aminoácidos Como prolina, glicina e arginina Responsáveis por doar força e firmeza A fibra capilar Além de dar flexibilidade Brilho e crescimento saudável Tem também óleo de gergelim Que é rico em antioxidante e gorduras Poli-insaturadas Rico em vitamina E, vitamina K Fitoesteróis, ômega 3, 6, magnésio, cobre, cálcio, ferro, zinco, proteínas Esse óleo, quando aplicado puro no couro cabeludo Age no fortalecimento e na queda Estimula o crescimento capilar e melhora a seborréia e descamação E quando misturada a cremes de tratamento Reduz as pontas duplas Proporciona brilho, maciez e nutrição E revitaliza os fios danificados E tem também aminoácidos do trigo Aminoácidos da soja Gente, é muita coisa que tem Muita coisa legal Tem arginina, serine, teonine, aminoácidos E tem também um ajustador de pH Pra equilibrar o pH do cabelo Gente, resumindo É uma máscara maravilhosa Que tem a composição incrível Que eu indico muito pra vocês Eu vou deixar o link aqui embaixo da marca Pra vocês conhecerem outros produtos Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Deixem aqui embaixo nos comentários Mais vídeos que vocês querem ver aqui no canal Que eu adoro ler os comentários de vocês E anoto tudo, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!